Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toredo e depois de mostrar o escritório móvel para criação de conteúdo e cobertura de eventos com o Android, com o S23 Ultra, hoje, atendendo a pedidos, vou mostrar como é que fica esse mesmo escritório com o iPhone. O que dá para fazer com o iPhone? É mais limitado, obviamente, em alguns pontos, mas é bom em outros. Então, vou mostrar as limitações e as vantagens para vocês conhecerem e como dá para montar esse escritório. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, gente, a escolha foi um iPhone 14 Pro e não Pro Max, porque ele é mais estreito e mais compacto, né? Dá para ver como ele fica mais discreto aqui na mão, então isso facilita, porque fica menor no bolso, fica mais discreto para usar na rua, Então, é um ponto importante, na minha opinião, né? Você está um pouco mais seguro, sentir seguro quando você está usando equipamento. Outro ponto relacionado ao tamanho. Aqui eu estou usando um Osmo Mobile, para funcionar como gimbal, né? Como estabilizador de imagem. E aí, o que acontece, ó? Esse adaptador, ele fica muito melhor aqui, ó, mas é um encaixe melhor do que no Android, que é gigante, né? Que parece que não vai dar para encaixar. Então, aqui, ó, você consegue encaixar ele bem melhor, ó, E fica super bom, super discreto, super legal para usar na rua, tá? Na rua com muita cautela, obviamente, né? Mas vamos falar em imagens externas, não na rua, que fica melhor, tá? Mas assim, para fazer externa, ou até mesmo em evento, eu coloco o pezinho dele aqui, dá para deixar sobre uma mesa. Então, é um acessório que eu tenho usado bastante, e faz sentido até quando eu estou variando entre uma gravação para um vídeo curto, para um TikTok, ou para um Reels, ou quando eu estou gravando, ó, com dois toques aqui para o canal. Então, eu consigo, ó, com dois toques, fazer essa alteração. Então, durante as gravações, né, em eventos, eu levo muito para eventos isso daqui. É muito bom, me ajuda bastante, porque essa transição fica bem fácil, bem rápida, ó, dois toques aqui, ele vai e volta. Então, o tamanho desse celular me agrada bastante para, geralmente, utilizar em eventos. Em viagem, eu acho que isso aqui, apesar de ser pequeno, acaba sendo meio trambolho, e muitas vezes eu acabo deixando para trás. Mas, é um acessório que eu uso, principalmente em eventos, com uma grande frequência. Então, esse aqui, o primeiro item do escritório móvel para a criação de conteúdo com o iPhone. Vamos seguir em frente agora, ó, você vê que para colocar e para tirar é bem simples, fica bem fácil, porque eu fico com um bom espaço, né, por ele ser mais estreito, acaba ajudando bastante. Bom, segundo item, ainda falando de criação de conteúdo, o segundo item está aqui comigo, né, não dá para mostrar agora, vamos tentar mostrar aqui fazendo a gambiarra, né, mas é o microfone de lapela, que eu estou usando aqui, ó. Então, não sei se vai ficar claro, tá, mas é o microfone de lapela, e esse microfone de lapela, eu acabo levando aqui sempre com um adaptador para usar no iPhone, que é esse daqui, já antigão, velho de guerra, e um segundo microfone, um shotgun, que aí, se eu quiser, eu posso prender ele no suporte, que eu estou usando para fazer a gravação, e ter um áudio mais direcionado, melhorzinho. Então, aqui é o segundo aí, terceiro, segundo, isso, segundo item da lista. Terceiro item que eu tenho levado com uma boa frequência, também para viagens, é a Osmo Pocket, tá. Essa câmera aqui me acompanha já há bons anos aí, pelo menos, acho que há uns quatro anos eu tenho essa câmera. A bateria dura bem, é honesta, e o que é interessante, olha, eu posso, obviamente, desde que eu tire a capinha dele, né, eu consigo usar ele dessa forma. E aí, a tela, em vez de ser essa tela pequitica aqui, minúscula, eu vou usar a tela do celular, que é muito maior, e tenho todos os controles, e tenho até mais possibilidades de uso do que somente com essa camerazinha. Para que serve isso aqui também, nessa conexão? Não somente para conseguir ver todo o conteúdo e usar todos os comandos na tela do iPhone, mas também para poder transferir os arquivos que foram gravados aqui nesse cartãozinho de memória. Então, essa aqui é uma câmera muito legal de usar na rua, também é compatível com o USB tipo C, é só, tem outro negócio desse na caixa, né, que aí você pode deixar quando não está em uso assim, quando vai utilizar, deixa do outro lado. E essa é uma câmera muito legal pelo seguinte, gente, é uma câmera discreta, ó, ela fica pequenininha na mão, ó, e ao mesmo tempo aquela história, né, se dá uma zica, alguém passa a mão disso aqui e leva embora, está levando somente uma câmera, e ainda uma câmera antiga, né, que já tem anos de uso, não está levando o celular. Então, dependendo do lugar, na rua, eu sou muito assim, eu estou muito sempre propenso a usar essa daqui, e ela entrou como um acessório, né, para a criação de conteúdo, por conta dessa facilidade de conexão. Então, é um acessório que eu tenho utilizado, né, nem sei se pode entrar na categoria de acessório, porque é uma câmera, né, é um dispositivo à parte, mas eu tenho usado bastante junto com o iPhone. Bom, é, outro ponto interessante, né, isso aqui eu uso tanto em casa quanto fora de casa, ó, isso aqui é um suportezinho de alumínio, é, da ROC, ó, eu consigo deixar o celular numa posição mais elevada para utilizar numa mesa, para utilizar com um teclado. Então, ó, coloco ele aqui, ele fica numa posição, ó, bem mais legal, é, pode ser esse, pode ser aquele outro mais plástico, que também tenho aqui, né, que eu comprei na Calunga há alguns anos, mas o fato é que, com esse acessório, acaba entrando este cara aqui, que é o tecladinho da Logitech, que, ó, é uma folha de papel, é o menor teclado que eu já vi, não em área, né, eu usava o menor dobrável um tempo atrás, mas, em espessura, eu não me lembro de ter visto tantas opções compactas como essa. E aí, o pareamento é super fácil, super simples, e, ó, você tem um escritóriozinho móvel aqui, de uma forma super fácil, super tranquila. Então, aqui eu consigo digitar longos textos, ao mesmo tempo, eu vou tocar na tela aqui, porque o mouse, eu, pode até ser que exista alguma forma de parear, mas, pelo menos, o mouse da Logitech eu nunca consegui parear, então, é, ele, na verdade, ele é pareado, mas não aparece o cursor aqui, então, fica esquisito de usar, você não sabe onde você está. Então, é um acessório que eu acabo dispensando, mas o teclado vai muito bem aqui, porque eu consigo digitar longos textos aqui, consigo fazer edição de vídeos, como eu já mostrei para vocês em outras oportunidades, eu tenho o LumaFusion aqui, tá, então, aqui, pô, tranquilo, olha, ainda consigo usar no modo paisagem, então, funciona super bem. O que que não funciona super bem aqui? Eu não consigo, mesmo se eu tiver um adaptador aqui, de USB tipo C, para o Lightning, eu não consigo ler esse cartão de memória, por exemplo, então, me atrapalha bastante não ter USB tipo C aqui, tá, isso acaba matando também, muitas vezes, esse acessório aqui, que, na verdade, eu acabo com a facilidade de usar qualquer cabo tipo C para carregar o iPhone, mas eu não consigo ler nenhuma informação, mas esse aqui é um acessório que acaba sempre indo para as viagens ou para os eventos, por ser pequenininho, né, por ser minúsculo, aqui, ó, você puxou aqui, consegue colocar o celular de pezinho, aqui, ó, tranquilamente, ele vira um suporte, não precisa levar esse maior, eu gosto desse maior por conta da posição, mas esse aqui é muito compacto, e aqui a vantagem é, é o que eu falei, você precisa de um cabinho, você precisa carregar qualquer coisa, você consegue carregar aqui, você tem adaptador, é, tem o cabo tipo C, tem o micro USB, tem o light, e ainda tem USB regular, e ainda tem o extrator de chip, então, aqui, você resolve praticamente qualquer problema que você possa enfrentar quando estiver na estrada e quando estiver na rua. Então, gente, eu acho que é isso, é um equipamento mais limitado, sim, porque aqui, por exemplo, eu não consigo dividir a tela, eu não consigo usar um multitarefa, não consigo usar ele, salvo algumas exceções, como o Luma Fusion, que eu acabei de mostrar, eu não consigo usar em modo paisagem, então, acaba ficando mais limitado nesses pontos, então, não tenho o multitarefa com o modo paisagem, isso é um fator que me limita bastante, não tenho como usar o USB tipo C, porque não tem, não dá para ligar nenhum acessório, não consigo usar o mouse de forma adequada, mas, por outro lado, consigo usar o teclado, consigo usar o Osmo Pocket, então, tudo que eu gravo com essa câmera aqui, eu transfiro de uma forma super fácil, super tranquila, tenho a facilidade de usar aqui o estabilizador, por ser mais estreito o aparelho, não é vantagem dele, mas é vantagem desse modelo específico, e, para fechar, uma coisa que é importante, é interessante para mim, mas pode não ser para outras pessoas, que é a utilização de aplicativos de música. Então, aqui é um outro ponto que eu sempre bato nessa tecla, mas é uma necessidade específica minha, tá, gente? Aqui, quem me acompanha mais tempo, sabe que eu tenho muitos aplicativos de música instalados aqui, tá? Então, desde o GarageBand até o Gadget 2, o Machine 2, o IMPC, então, aqui eu tenho a vantagem, né, de poder utilizar vários, ó, vários sintetizadores super legais, baterias eletrônicas, ó, tem tudo isso aqui, numa tela pequenininha aqui. Esse aplicativo, ele tem essa possibilidade aqui de usar ele na vertical, e ele pode ser conectado num teclado como esse, tá? Então, isso aqui é super compacto, dá para perceber pelo tamanho. E o que acontece? Eu levo ele para qualquer lugar e consigo ter uma bateria eletrônica aqui, fazer as edições de arquivos de áudio, posso fazer música com isso aqui. Então, veja como tudo é uma questão de necessidade. A produtividade aqui é hiper limitada quando nós pensamos na questão de tela dividida, até um simples mouse, eu tive dificuldade de fazer a conexão, mouse normal, Logitech, não deu certo, mas, por outro lado, eu consigo fazer música nisso aqui em qualquer lugar. eu tenho aqui um cabo micro USB, que está aqui, conecto nessa entrada Lightning e eu consigo fazer esse cara funcionar, inclusive ter energia e tudo direitinho. Então, isso eu acho muito interessante, mas é para um perfil muito específico. Então, se eu levar esse tecladinho aqui, eu consigo fazer música aonde eu estiver, eu consigo gravar. claro, eu não vou ter o alt aqui da forma como eu gostaria, eu não vou poder trabalhar com um adaptador USB tipo C, que tem o alt do P2, vai para um fone de ouvido, ou para uma caixa de som, ou qualquer coisa parecida, não vou conseguir fazer isso. e também eu não vou conseguir ligar, por exemplo, energia ao mesmo tempo para carregar. Então, tem umas limitações, são meio chatinhas, mas eu consigo fazer os arquivos aqui até o final e, de repente, exportar e fazer uma edição final, qualquer coisa parecida, no computador. Mas o fato é que a criação da música acontece aonde eu estiver. Então, eu escolho os teclados que eu quiser, ou as baterias que eu tiver vontade de usar aqui, ou um sample, o que eu quiser, eu posso escolher, está tudo aqui. Eu escolho, aparece o sintetizador aqui. E aí, eu posso tocar aqui. Então, isso é um diferencial muito legal, muito interessante, mas para um público extremamente específico, que é quem gosta de fazer música em qualquer lugar, tem alguma ideia e quer registrar. Para contextualizar vocês, há muitos anos atrás, eu tive muitas baterias eletrônicas. Eu trabalhava com música eletrônica, mais como hobby, mas eu tinha baixo, baixo eletrônico, baixo elétrico e também algumas baterias eletrônicas diferentes, que eu usei no decorrer da vida. Então, quando eu voltei a ter a possibilidade de usar uma bateria eletrônica, só que uma que cabe no meu bolso, com um timbre gordão ali, legal, sabe, encorpado, e que eu posso, em qualquer lugar, fazer um ritmo, criar qualquer coisa, é muito, muito interessante. E aqui, você vai acumulando os sintetizadores, as baterias. Agora, entrou uma bateria eletrônica, entendeu? Aí você clica aqui, você tem os sons aqui, ou os sons aqui. Então, realmente, tocar nos pads aqui, é outro esquema. E isso, queira ou não, não tem como comparar, você não consegue fazer no Android, seja num tablet, ou seja num celular, por melhor que seja, você não consegue fazer. Bom, pessoal, então é isso. E esse vídeo foi, não somente para mostrar como dá para trabalhar, então consigo aqui, por exemplo, escrever no meu site, eu tenho o WordPress ali com o teclado, o teclado da Logitech, eu consigo usar numa boa, tranquilamente, consigo fazer meu conteúdo ali, consigo fazer pauta de vídeo, gravo meus vídeos com iPhone, com esse microfone de lapela, então eu consigo fazer todo o trabalho, só que ali eu sinto que eu sou um pouco mais monotarefa, eu faço um pouco mais cada coisa, cada assunto por vez. Essa questão de trabalhar com arquivos externos, ali não acontece, eu nunca consegui conectar nenhum SSD, nenhum cartão de memória, então tem ali umas limitações que são chatas, e aí, obviamente, você acaba trabalhando com tudo na nuvem, não é tão, o impacto não é tão grande, mas eventualmente, para quem está, vamos dizer, mais desavisado, ou acostumado com outro método de trabalho, pode acabar sentindo falta de alguma coisa. O meu fluxo de trabalho, ele já está perfeitamente adaptado, tanto no Android, quanto no iPhone, e outro ponto, eu normalmente, quando eu vou viajar, ou vou fazer alguma cobertura de evento, eu levo os dois, então assim, não tenho falta de nada, eu consigo fazer tudo, porque eu estou com o time completo ali, então, tenho essa vantagem, mas eu sinto que é uma questão de adaptação, claro, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, eu não tenho um modo DeX no iPhone, como eu também não tenho os aplicativos de música no Android, então eu tenho ali que me adaptar, e usar cada equipamento, no seu momento mais adequado, e para quem trabalha mais com música, eu sempre falo, o iPhone é mais adequado, porque dá para fazer essa brincadeira, você tem timbres excelentes, é muito legal de trabalhar com isso, para quem é um usuário mais normal, vamos chamar assim, se é que dá para chamar o uso de normal, mas quem é um padrão mais escritório, mais corporativo, claro, acaba sendo mais fácil você ter um Android nas mãos, e quem puder ter os dois, mesmo que um deles seja bem velhinho, eu acho que é o melhor dos mundos, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.